As duas cédulas contêm os nomes de quem o eleitor quer para representar os conselhos deliberativo e fiscal do Instituto da Previdência do município de Jacareí, o IPMJ, nos próximos dois anos. A eleição contou com 52 urnas espalhadas na cidade. Ele é o responsável pelo custear as aposentadorias dos servidores públicos municipais e seria também as pensões dos dependentes. A finalidade do Instituto também seria, no caso, criar condições de capitalização dos recursos para garantir o pagamento das aposentadorias. Três servidores representam o Conselho Fiscal. Já o Conselho Deliberativo é composto por 15 servidores, dos quais 12 são escolhidos nesta eleição. O Conselho Fiscal seria para fiscalizar as contas do Instituto. O Conselho Deliberativo seria o responsável por fiscalizar os investimentos do Instituto. Eles emitem pareceres com relação aos benefícios concedidos pelo Instituto também. Eles são responsáveis pelo controle interno do IPMJ, dentre outras funções também. São aptos a votar todos os servidores municipais titulares de cargo efetivo, aposentados e pensionistas, totalizando quase 7 mil votos. A apuração acontece no dia 8 de novembro e a publicação do resultado no Boletim Oficial do Município no dia 11. Para concorrerem às vagas, inscreveram-se 5 servidores para o Conselho Fiscal e 21 servidores para o Conselho Deliberativo, sendo estes distribuídos entre os diversos órgãos municipais, além de aposentados e pensionistas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho